Artilheiro, atirador 04 Modalidade Cabo de Guerra Sagrou de Campeão, a equipe A, o segundo pelotão Atirador 010 Atirador 012 Atirador 028 Atirador 030 Atirador 034 Atirador 036 Atirador 035 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 Tchau. Segundo colocado Equipe 2 seguindo o pelotão Atirador 06 Atirador 014 Atirador 026 Atirador 028 Atirador 022 Atirador 032 Atirador 033 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 Terceiro colocado Equipe A, primeiro pelotão Atirador 07 Atirador 09 Atirador 013 Atirador 021 Atirador 023 E atirador 037 Atirador 09 Atirador 09 Atirador 09 Atirador 10 Atirador 09 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Atirador 012, atirador 014, atirador 022 e atirador 036. Atirador 016, atirador 040, atirador 071. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atirador 032, atirador 034 e atirador 036. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A tirada 21 liga A tirada 21 liga E um para o outro liga E um para o outro liga Um para o outro liga Um para o outro liga Para o outro liga Como a avó Um para o outro liga A terceira Na linha de direto Fortalidade coletiva Sagrou-se campeão, o segundo pelotão 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 Quero parabenizar todos os atiradores. Hoje, nós concluímos a semana de confecções que todos são victoriosos, que receberam e que não receberam medais. Ombra, hora de formar! Fábia, Brasil!